Música Bem-vindo ao BrasilianPodclass Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 60 Vamos lá para os filmes? Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 60 Vamos ao cinema? Principiante de nível alto Neste episódio vamos aprender o vocabulário relacionado com os diferentes tipos de filmes e os pronomes preposicionados com a preposição com A Gilda e o Pedro adoram ir ao cinema Na verdade eles vão ao cinema quase todo fim de semana Desta vez a Gilda convida o Pedro para ver um filme de animação Música Você quer ir ao cinema comigo? Depende do filme Eu queria ver B-Movie, a história de uma abelha Eu soube que foi o Seinfeld que escreveu o roteiro É verdade e ele fez a voz do personagem principal também A história é sobre o que? É sobre uma abelha que acaba de se formar na faculdade Mas não se interessa em produzir mel para o resto da vida Parece ser interessante para as crianças Mas será que é interessante para os adultos também? Acho que sim Vamos! Não temos nada a perder Agora ouça o diálogo em português e em inglês Você quer ir ao cinema comigo? Do you want to go to the movies with me? Depende do filme It depends on the movie Eu queria ver B-Movie, a história de uma abelha I would like to see B-Movie, the story of a bee Eu soube que foi o Seinfeld que escreveu o roteiro I heard it was Seinfeld who wrote the script É verdade E ele faz a voz do personagem principal também That's true And he also voices the lead character A história é sobre o quê? What is the story about? É sobre uma abelha que acaba de se formar na faculdade It's about a bee that has just graduated from the university Mas não se interessa em produzir mel para o resto da vida But is not interested in producing honey for the rest of its life Parece ser interessante para as crianças It sounds interesting for kids Mas será que é interessante para os adultos também? But I wonder if it's interesting for adults as well Acho que sim I think so Vamos Let's go Não temos nada a perder We have nothing to lose Please repeat after me Por favor, repita depois de mim Você quer ir ao cinema comigo? Depende do filme Eu queria ver Bee Movie A história de uma abelha Eu soube que foi o Seinfeld que escreveu o roteiro É verdade E ele faz a voz do personagem principal também A história é sobre o que? É sobre uma abelha que acaba de se formar na faculdade Mas não se interessa em produzir mel para o resto da vida Parece ser interessante para as crianças Mas será que é interessante para os adultos também? Acho que sim Vamos Não temos nada a perder O Bee Movie é um filme de animação Eis aqui outros tipos de filmes Adventure Movie Filme de aventura Comedy Comédia Horror Movie Filme de terror Spy Movie Filme de espionagem Romantic Movie Filme romântico Historical Movie Filme histórico Detective Movie Filme policial Now translate some questions and answers about movies Agora traduza algumas perguntas e respostas sobre filmes Who plays the part of the father in the movie Father of the Bride, part 1 and 2? Quem faz o papel do pai no filme O Pai da Noiva, part 1 e 2? Resposta Steve Martin Quem é o protagonista do Dr. Do Liro? Quem é o protagonista do Dr. Do Liro? Resposta Eddie Murphy Quem é o protagonista do Dr. Do Liro? Quem é o protagonista do Dr. Do Liro? Quem estrelou no papel título do filme A Rainha? Resposta Helen Mirren How many Oscars did the movie Titanic win? Quantos Oscars o filme Titanic ganhou? Resposta 11 Oscars What's the title of the documentary by Al Gore? Qual é o título do documentário do Al Gore? Resposta An Inconvenient Truth Uma verdade inconveniente Vocabulary Related to Insects Vocabulário relacionado com os insetos Ant Ant A formiga Bee A abelha Beetle O besouro Butterfly A borboleta Caterpillar O bicho da seda Centipede A centopeia Cicada A cigarra Cockroach A barata Cricket O grilo Dragonfly Dragonfly A libélula Firefly O pirilampo Ou O vagalume Flea A pulga Fly A mosca Grasshopper O gafanhoto Hornet O marimbondo Ladybug A joaninha Mosquito O mosquito Moth A mariposa Tick O carrapato Wasp A vespa Translate into Portuguese Traduza para o português The monarch butterflies leave Mexico in spring and fly back to Canada As borboletas monarcas saem do México na primavera e voltam para o Canadá Light Light attracts moths and other insects A luz atrai mariposas e outros insetos My garden is full of ladybugs O meu jardim está cheio de joaninhas What makes a firefly glow? O que faz um vagalume brilhar? I love falling asleep to the sound of the chirps of crickets Eu adoro cair no sono com o barulho dos grilos Prepositional pronouns after the preposition with Pronomes preposicionados depois da preposição com Now we are going to have a look at the preposition with and prepositional pronouns Note that only the third person doesn't have a contracted form Agora vamos dar uma olhada na preposição com e pronomes preposicionados Note que apenas a terceira pessoa não tem uma forma contraída Com ele com ele com ele com ela com ele com ela Com eles, com elas. Translate into Portuguese. Traduza para o português. Will you marry me? Você quer casar comigo? I would like to talk to you. Eu gostaria de falar contigo. Ou, eu gostaria de falar com você. Would you like to travel to Brazil with us? Você quer viajar ao Brasil conosco? Have lunch with them tomorrow. Almoce com eles amanhã. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn português, visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. BrazilianPodclass is copyrighted 2008. Yemã And em